O que é o Planalto Central? O que é o Planalto Central? Ele concluiu que os rios daquela região, por se manterem cheios, mesmo durante as estações secas, propiciavam as condições ideais para construir uma cidade. É uma região de nascentes e nessa região nascem rios que vão para as três grandes bacias, que é a Bacia Platina, a Bacia do São Francisco e a Bacia Amazônica. A expedição definiu uma área conhecida como Quadrilátero Cruz. Em 1956, a área foi reduzida a menos da metade, delimitando o que é hoje o Distrito Federal. Abriu um concurso para escolher o projeto urbanístico de Brasília. O desenhista dos prédios oficiais já estava escalado, Oscar Niemeyer. O arquiteto havia criado o famoso bairro da Pampulha para JK, quando este era prefeito de Belo Horizonte. A Pampulha é moderna até hoje. Não precisa dizer mais nada. É uma miniatura de Brasília. O concurso da nova capital foi vencido pelo arquiteto carioca Lúcio Costa, com um projeto inscrito na última hora. Lúcio tinha realizações importantes no currículo, como a sede da ONU em Nova Iorque, feita em parceria com Oscar Niemeyer e o francês Le Corbusier, maior nome da arquitetura moderna. O projeto de Lúcio Costa era simples e engenhoso. Uma cidade em forma de cruz, como o sinal que faz o homem ao demarcar território. Cada um dos eixos teria uma função específica. No eixo rodoviário ficariam os moradores e no eixo monumental, os prédios do governo. Dois eixos. Um só, cívico-administrativo, palácios, ministérios. Ao longo do outro é que fica a verdadeira cidade. A área residencial e comercial de Brasília é dividida em Asa Sul e Asa Norte. Entre elas fica o eixo monumental, uma imponente avenida com 250 metros de largura. O cruzamento dos dois eixos no Planalto Central marcou o início da construção de Brasília. Juscelino Kubitschek começava o projeto que faria seu nome entrar para a história, mas precisava fazê-lo sair do papel rápido. Começava a grande corrida contra o relógio. No seu curto período de construção, Brasília atraiu mais de 60 mil trabalhadores, entre operários e serviços de apoio. Todos eram bem-vindos. Brasília está a mil quilômetros de distância dos centros de abastecimento. Mão de obra zero. Quem é que veio? Vieram os nordestinos, formidáveis, gente fantástica, trabalhadora. Vieram os mineiros, vieram os paulistas, vieram os cariocas, vieram os gaúchos, vieram... Vieram gente do Brasília inteiro. Os trabalhadores foram apelidados de candangos, nome com que os escravos africanos costumavam se referir a senhores de engenho durante o Brasil colonial. Sem nenhuma cidade próxima para abrigar os operários, foram montados barracões coletivos para que eles dormissem perto das construções. Com a chegada de mais e mais famílias, surge uma infraestrutura básica de serviços. Em junho de 1957, o entorno de Brasília já contava com 12.700 habitantes. O Brasil agora se apresenta em uma fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. O Palácio da Alvorada, residência do Presidente da República. A forma inovadora de suas colunas acabou se tornando o símbolo oficial de Brasília. Eu queria uma arquitetura mais leve. Eu afinei as colunas. Os palácios começaram a aparecer apenas tocando o chão. Grande desafio de engenharia era fazer com que as colunas suportassem o peso do palácio com uma base muito reduzida. A solução foi elevar a proporção de ferro na estrutura das colunas para 20%, muito acima do padrão de 6% da engenharia da época. O responsável por tornar reais as ideias de Nehemiah foi o engenheiro, poeta e desenhista Joaquim Cardoso. O dia que a crítica começou a dizer que tinha ferro de marcha, o meu colega, que era muito inteligente, poeta, disse, não, um dia eu vou fazer isso aqui de ferro maciço para dar mais leveza ao palácio. Esta solução de Cardoso também foi utilizada em outros ícones de Brasília, como as colunas do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que parecem estar flutuando sobre o chão. Nehemiah, ele quer muito que os projetos dele tenham um primeiro impacto. Da coluna do Alvorada ao Planalto, o Supremo, a catedral, o que é que ele tem como característica? O que é que você pode fazer um desenho, quase uma criança pode fazer um desenho daquele edifício. As obras de Nehemiah, em Brasília, estão distribuídas no Eixo Monumental, que também faz parte de um desenho facilmente reconhecível. Naquela época, a arquitetura estava mal conduzida, os prédios eram pesados, retos. Eles tinham esquecido que estavam trabalhando com um concreto armado, que abria todas as possibilidades, todos os sonhos que o arquiteto pretendesse. Lembram um avião? Lúcio Costa não gostava da comparação com o avião. Ele dizia que, no máximo, bomboleta. Mas, Dualdo, a comparação é inevitável. O plano piloto realmente lembra o desenho de um avião. E em sua cabine, fica o principal conjunto arquitetônico. O amplo espaço, onde se localizam os prédios do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A Praça dos Três Poderes. A ideia da Praça dos Três Poderes, da esplanada, era, no fundo, dar essa característica de capital. O Lúcio Costa queria, era, isolar essa parte de governo, para que ela não fosse, digamos, poluída com construções de outros tipos. Oscar Niemeyer soube aproveitar ao máximo o destaque proporcionado pelo plano piloto de Lúcio Costa. Suas formas simples e leves tornaram-se uma marca registrada da cidade. Niemeyer buscou causar surpresa também nos interiores dos prédios, convidando diversos artistas brasileiros para colaborar na composição dos ambientes. O Itamaraty, tradicionalmente, no Brasil, é o local onde o presidente da República recebe as autoridades estrangeiras. E o Niemeyer soube traduzir isso em espaços. Quanto mais tempo você fica aqui, mais você vê os detalhes, mais você vê como estão pensados os materiais, como estão pensados os acabamentos, como estão pensados a circulação das pessoas no espaço. A Catedral Metropolitana de Brasília. Essa estrutura é fantástica, é uma descoberta incrível. Porque é uma coluna que se repete 16 vezes e não é uma coisa monótona. É uma coisa rica, surpreendente. Porque é diferente de todas as catedrais que existem pelo mundo afora. Então eu não queria uma catedral qualquer, antiga, baseada na escura, lembrando o pecado. Eu queria uma coisa diferente. Eu fiz a catedral. Depois eu fiz o caminho da catedral em sombra. De modo que a pessoa, quando chegasse na nave, ela tivesse o efeito, o contraste da luz. E que a vista se estendesse pelo espaço. Era uma ideia, sendo que o crente, a pessoa que acredita em Deus, sentisse que ele estava mais em ligação com o infinito. Nehemiah projetou uma estrutura de 16 colunas curvas que cobrem um vão livre de 30 metros de altura e 60 metros de diâmetro, sem nenhum apoio central. Para equilibrar a pressão das 1.400 toneladas do conjunto, foram feitos dois anéis de concreto armado. O inferior evita que as colunas escorreguem para fora e o superior absorve a compressão no encontro das colunas. Convencido de que o carro seria o meio de transporte do futuro, Kubitschek constrói mais de 4.500 quilômetros de rodovias para interligar as diferentes regiões do país à nova capital. Além de pontos de ligação entre rodovias, Brasília foi planejada como um paraíso do automóvel. Com avenidas largas e retas, sem semáforos ou esquinas. O projeto original seria uma cidade sem cruzamentos. E aqui estou eu entrando no que é chamado em Brasília de tesourinha. A capital do Brasil tem um dos índices de carro por habitante mais altos do mundo. Um veículo para cada 2,5 moradores. Não é que as pessoas gostem do carro. É que nas circunstâncias específicas de Brasília, o carro é a melhor solução. Brasília previa que os deslocamentos entre trabalho e moradia fossem feitos de carro. Mas que todas as necessidades cotidianas pudessem ser resolvidas à fé. Para isso, Lúcio Costa criou as chamadas superquadras. Quarteirões de 300 por 300 metros. E nos espaços existentes entre as superquadras, foram criados pequenos centros comerciais, escolas e clubes esportivos. As superquadras foram espalhadas pelas duas asas do plano piloto. Foi até pensada para isso, né, Brasília? Para que se criassem núcleos onde as pessoas viveriam, conviveriam. Então aqui, aqui mesmo, se a gente for ver, tem uma quadra de esportes lá atrás. Tem área para os meninos brincarem. E tem um comércio local que é alguma coisa que supre as nossas primeiras necessidades. Baseado nos princípios modernistas de Le Corbusier, Lúcio Costa estipulou regras rígidas de construção para superquadras. A ideia era preservar a área verde e garantir a livre circulação de pedestres. Conceito que o arquiteto chamou de cidade-parque. A gente aqui tem isso, né, tem muito verde e tem muito aberto, né, céu aberto. Então, nesse ponto de vista, eu acho que eles conseguiram sim esse objetivo de a gente se sentir num espaço meio parque mesmo. Em Brasília, as ruas não têm nomes. Para se localizar, os moradores utilizam um sistema de coordenadas que indica a que distância o endereço está dos eixos monumental e rodoviário. As primeiras superquadras da Asa Sul foram projetadas por Oscar Niemeyer e foram as únicas a serem entregues antes da inauguração de Brasília. Um dos pontos polêmicos era o lago artificial que teria que ser construído ao lado do plano piloto. Com uma barragem represando o rio Paranuá, a ideia era criar um reservatório de água, gerar energia elétrica e elevar a umidade relativa do ar, que no Planalto Central pode ficar abaixo dos 15% no inverno. O lago, ele atenua significativamente o clima seco da cidade no período da estação seca, que é muito crítica aqui, né? E o lago hoje, ele desperta também como uma grande vocação para o turismo. No fundo do lago, a 12 metros da superfície, ainda existem vestígios de acampamentos candangos que foram inundados. A nova CAP, ela incentivou as pessoas a ficarem, a se instalarem nessa região, porque a partir do momento em que o lago começasse o processo de represamento, ele expulsaria naturalmente as pessoas que aqui habitavam. Foi enchendo assim de uma vez, foi lentamente, né? Até que foi tomando conta das casas. E aí foi obrigado a gente mudar. Celino inaugura o Congresso Nacional. O conjunto se tornou um dos mais simbólicos de Brasília. O primeiro projeto que eu fiz foi o Congresso. Parece um caso simples, com três traços, você vê a arquitetura. Fazer a cúpula do Senado foi relativamente simples. Mas a forma na Câmara dos Deputados desafiava a gravidade. Eu me lembro que um dia, o engenheiro Ricardozo telefonou para mim, animadíssimo. Ele me disse, eu descobri a tangente que vai permitir que essa cúpula apareça como que apenas tocando o chão. Para que as paredes da cúpula invertida não sucumbissem à gravidade, o engenheiro Joaquim Cardoso projetou uma série de anéis de aço que amarram a estrutura. Ao invés de suportar o peso, o concreto serve para vedar, proteger e dar rigidez ao esqueleto metálico. Uma grande festa atrai mais de 250 mil pessoas para ver a cidade do futuro. Você imagina, durante três anos, você vivendo aquela emoção do minuto a minuto. Vai, não vai, sai, não sai. Você chega no dia da inauguração. É um negócio fantástico, é uma emoção fantástica. Vem gente de todo lado, você vem lá. Vem comércio, vem gente de carroça, vem gente de caminhão, vem gente de cavalo. Foi a coisa mais apoteótica que você pode imaginar e mais emocionante. Inclusive, você vê o retrato dele, inclusive, chorando na missa. E à meia-noite, em ponto, você apagou todas as ruas da cidade. Banda suriu com o sotocorino nacional, acendeu as ruas de toda a cidade. Aí ele pôs a mão no bolso e começou a chorar. Agora, a festa do povo na rua, isso é que é fantástico. Quer dizer, aquele povo... Aquele povo que fez com as próprias mãos a cidade. Que teve a glória de ver o presidente da república junto deles ali, inaugurando a cidade. O que eles fizeram? É indescritível a festa popular. Eu achei bom a inauguração. Aí me aliviei para o balaço, para nada. Mas se eu via, era coisa boa para a gente beber e isso aqui ou outro. O surgimento de Brasília repercute no mundo todo. Jornais destacam a arquitetura inovadora de Oscar Niemeyer e a rapidez com que o projeto de Lúcio Costa foi trazido à realidade. Se você for a Brasília, você foi a Brasília. Você pode gostar ou não dos palácios, mas você não pode dizer que viu antes coisa parecida. Isso é que é arquitetura. Mas passada a euforia da inauguração, os candangos percebem que o sonho não será usufruído por todos. O candango foi o construtor daqui, o operário. Eles teriam que construir a cidade, lavar suas mãos e voltar. A maioria, porém, preferiu continuar em Brasília. Aí eu mais velho aí, os filhos, né? Aqui era melhor para vir viver, né? E aí estou aqui até hoje. João Coragem e sua família foram realojados a 22 quilômetros do plano piloto, numa das regiões que ficaram conhecidas como Cidade Satélite. O plano de Lúcio Costa previa que Brasília comportasse de 500 a 700 mil habitantes. Ao longo de 50 anos, o crescimento foi vertiginoso. Hoje, quase 3 milhões de pessoas vivem na capital, sobrecarregando seus serviços de transporte e abastecimento. Essa dádiva foi pensada por muito tempo, mas foi realizada por um homem de grande coragem política. Em agosto de 1976, após um período exilado do país, Juscelino Kubitschek morre em um misterioso acidente de carro no Rio de Janeiro. O Brasil vivia sob ditadura e o regime militar planejou um enterro discreto, mas que acabou se transformando em uma demonstração de gratidão da cidade para com o seu fundador. Hoje, o corpo de Juscelino Kubitschek está guardado num memorial projetado pelo amigo Oscar Niemeyer. Estou me lembrando da luta que foi para poder subir essa estátua aí. O memorial está localizado na área central de Brasília, cidade que materializou o sonho de Juscelino Kubitschek de redescobrir o país. Eu não quero nada, só quero uma coisa muito boa, o fundador.